Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô rindo, mas eu tô nervosa. Eu não tô bem. Como vocês podem ver, eu estou arrumada, né? Eu tinha acabado de me arrumar, eu estava bem. Enquanto eu estava fazendo a maquiagem, eu estava bem. Deu dois minutos que eu acabei a maquiagem e eu fiquei puta de nervoso. Não sei se tá pra vir pra mim, não sei o que é. Eu só sei que eu tô puta. Inclusive, vou ligar o ar que eu tô suando. Eu toda vez, se eu fico brava... Eu só tô encostando aqui porque eu tô mexendo aqui. Aqui também me deixou muito brava, vou falar com vocês. Toda vez que eu fico brava, me dá um calor, um calor, um calor. Eu já liguei lá, aqui tá aberto, o arzinho veio pra cá. Então, gente, eu tinha me programado pra gravar de dois a três vídeos hoje. Um dos vídeos era como eu lavo os brinquedos da cocada. Terceiro vídeo. Segundo vídeo. Ó, tá vendo? Eu até tô retardada. Segundo vídeo. Como eu faço a limpeza do meu chuveiro, porque esse chuveiro meu é diferente. Então eu limpo ele diferente, você não pode... Enfim, como fazer a limpeza do chuveiro. E o terceiro vídeo era o making of do ensaio fotográfico de festa junina da cocada. Eu ia gravar esses três vídeos com a mesma maquiagem, porque, gente, eu não tenho muita paciência. Inclusive, eu tô meio branca aí, né? Não, peraí. Eu não tenho muita paciência. Eu adoro maquiagem, mas não é todo dia que eu tô com tanta paciência pra fazer. Melhorou? Tô me achando pálida. Aí agora, né? Aí depois eu vou ver no computador e eu fico que nem um palhaço. Porque a luz aqui tá de um jeito, eu vou ver no monitor e tá de outro. Mas enfim. Não estou pálida, gente. Aqui tá lindo a maquiagem. Aqui eu tô pálida. Mas enfim. Aí o que que aconteceu? Eu me maquiei pra gravar três vídeos pra aproveitar a maquiagem, obviamente. Mas aí eu fiquei puta de nervosa e falei pro meu marido, fala alguma coisa pra gravar que é rápida. Porque segunda, quarta, sexta eu posto vídeo longo, né, gente? Aí ele falou, ah, faz isso, faz aquilo. Não, não tô com saco pra fazer nada disso. Aí ele falou, o que que você vai fazer? Eu falei, eu quero reclamar. Ele falou, então reclama. Reclama que elas são tudo mulher, elas vão te entender. Então vem reclamar comigo, gente, que eu quero reclamar e falar pra vocês o que que tá acontecendo comigo. Eu fiquei muitos anos sem comprar sapato, sem comprar roupa. Muitos anos mesmo, gente. Porque quando a gente foi construir a casa aqui, a gente tinha um objetivo, que era pagar a casa. Tentar viver sem o diacho do financiamento. Então a gente deixou de comprar tudo que vocês imaginarem. Tudo. Gente, e eu tinha engordado, eu tava sem autoestima nenhuma. Então assim, eu não tinha vontade de sair. Eu não tinha vontade de nada, gente. Eu não tinha vontade de nada. Então assim, não tinha vontade também de comprar roupa. Eu não tinha vontade de me arrumar. Eu não tinha vontade de nada. Pra vocês terem noção, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Pra vocês terem noção, que essa minha época foi meio fúnebre. Olha isso. Eu tinha esta blusa. É um blusão, ó. De manga. Ó. Blusão que cobre a bunda. Blusa enorme. E eu tenho quatro iguais a essa. Quatro, minha amiga. Por quê? Porque ela é enorme. Ela me tampava inteira. E era com isso que eu ia em todo lugar. Isso aqui e uma leg. Pra vocês terem noção como é que o peso altera a nossa autoestima. A minha cama tá bagunçada mesmo. Olha lá, tem um lençol que eu lavei ali. Tem as coisas... Enfim, tá tudo... Não arrumei. Não arrumei, gente. Tô puta. Tô puta agora. Tô brava. Enfim. Vocês reclamem comigo nos comentários. Se você tem alguma coisa pra reclamar, enquanto eu tô reclamando, reclama aí também. Entendeu? Vocês ajudam o engajamento do vídeo e conversam comigo, que eu tô puta. Preciso conversar. Aí, o que que acontece? Além da gente tá economizando com tudo, eu não tinha vontade de comprar nada, porque eu não tinha vontade de sair, porque eu tava gorda. Porque, gente, eu engordei 12 quilos. Sei lá, engordei muito. Pra mim, eu fiquei... Me deixou péssima. Me deixou arrasada. As minhas roupinhas lindinhas. Eu tenho muita roupa. Gente... Tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui, ó. É meu, tá? É meu. Me pergunto o que que entra em mim. Hoje tá entrando muita coisa. Mas nessa época, não entrava nada das minhas coisas em mim. Porque eu sempre fui muito pequena. Sempre fui muito magrinha, muito pequena. Quando a pessoa que nem eu engorda 10 quilos, eu tenho quadril largo. O que que acontece? Eu perco todas as calças. Eu perco todas as saias. Porque se eu engordo 2 centímetros no quadril, não entra mais nada. E tudo que eu engordo, gente, acaba indo pro quadril. E agora eu consegui emagrecer. Então, as coisas voltaram. Acabei, inclusive, fiz uma mega compra de roupa e sapato. Sapato eu comprei 3 agora, mas eu vou comprar mais. Mas de roupa eu fiz um regaço de roupa, sabe? Depois eu vou mostrar tudo pra vocês quando eu estiver animada. Quando eu estiver inspirada. Porque hoje eu só tô puta. Hoje eu só quero reclamar. E aí, o que que acontece? Eu fiquei muito tempo. Resumindo, né? Que eu falo, 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 falo bosta nenhuma. Eu não comprei nada. Eu não comprei nada durante muito tempo. Então eu não tinha roupa. Eu não tinha roupa. O marido falava, vamos passear? Eu não tinha roupa pra ir. Vamos pra outro lugar. Não tinha roupa. Aí, o que que acontece? Essa sapataiada minha aqui, de tudo que vocês estão vendo aqui, aqui embaixo tem mais que vocês sabem, né? Aqui embaixo tem mais coisa. Só que, olha, fui pegar aqui, mas já baguncei. Os mais bonitinhos eu deixo aqui. Aí, o que que acontece? Essa sapataiada minha, principalmente essas duas partes aqui, ficou inutilizável por muito tempo. Por quê? Porque eu não tava saindo. Então, aonde que eu vi... Ai, gente! Eu ganhei essas luzinhas aqui da minha mãe e toda hora que eu vou gravar, eu esqueço de ligar toda vez. Eu já fiz dois vídeos aqui, porque eu ainda não tô acostumada, sabe? Olha, que tchuchuqueiga ficou iluminadinho, que bonitinho. E aí, agora eu liguei, liguei. E aí, eu já gravei dois vídeos aqui e esqueci de ligar as luzinhas pra ficar bonitinho. E o que que eu tava falando? Então, aí eu não saía. Aí, por que que eu ia botar um salto assim? Por que que eu ia botar a sandália assim? Muito menos assim. Olha que sapato chiquérrimo. Mas onde é que eu vou? Onde é que eu ia? Agora eu vou! Agora eu vou! Agora vocês me seguram. Agora eu já renovei minha autoestima. Mas onde é que eu ia com isso aqui? Aí, o que que aconteceu? Ficou tudo aqui. E o que que acontece com as coisas quando a gente não usa? Apodrece! Esfarela! E eu, toda feliz... Comprei uma bota maravilhosa. Depois eu vou mostrar pra mim. Vou mostrar agora, não. Vou mostrar num vídeo de comprei. Comprei bota, comprei esse tênizinho aqui e essa sandalinha. Ah, vocês não tão vendo. Comprei essa e comprei esse tênizinho. E essa aqui minha mãe me deu roxa. E comprei um monte de roupa. Aí, o que que eu pensei? Eu não preciso mais comprar sapato. Olha o tanto de sapato que eu tenho, né? Né? Vou mostrar pra vocês. Eu comprei uma calça marrom perfeita. Linda, linda, gente. Dessas mais socialzinhas, mas que é pra você usar a qualquer momento. Enfim, mandei pra costureira pra fazer a barra pra mim. Aí, eu fui achando que essa minha sandália aqui é nova. Essa sandália é nova. Ela é velha de muitos anos que eu tenho. Mas ela é nova porque eu usei pouco ela. Eu fui colocar no pé. Não, eu só quero que vocês observem, né? Aí, pensei eu. Olha aqui dentro também. Olha, tá caindo tudo no chão que tá limpo. Meu chão tá limpo que eu acabei de passar o robô aqui. Estava eu plena falando. Já tenho sandálias. Tenho minhas sandálias, né? Aqui. Aqui. Muitos anos guardada, ó. Muitos anos guardada. Ela está em as duas plataformas minhas. E vocês sabem que plataforma agora voltou com tudo, né? Essas sandálias aqui voltaram com tudo. E eu já tenho. Já tenho marrom e já tenho azul. Não vou comprar. Aí, eu falei. Eu com uma... Gente, as duas, ó. Ó. Olha o regalo. Eu fui pôr no pé. Eu esfarelei a casa inteira. Olha dentro aqui, ó. Vocês conseguem ver dentro? Olha isso. Que podridão. Aí, eu pensei. Deve ser uma coisa fácil de arrumar, né? O cara vai ter que forrar aqui. Só, né? Mandei. Oi, tudo bem? Tenho essa sandália. Ela é antiga. Mas eu queria reformar ela. Quanto é que fica achando que ia ficar uns 50, 60 reais pra botar... Tirar isso aqui e botar o do forrinho? O cara pediu 150 por sandália. Por sandália. Bati eu na internet pra ver um preço de uma sandália plataforma. Gente, é tudo menos que isso ou isso. Tipo assim, de 100 a 200 reais você compra uma nova. Pra que que eu vou pegar 150? Porque eu não sou daquelas que tá comprando as marcas tão caras, viu, gente? Pra mim, uma sandália dessa de 100 a 200 tá um preço ótimo. Eu não vou pagar mais que isso, não. Essa aqui minha é da Arezzo. Tá? Eu gosto de sapato caro. Mas eu não estou na fase ainda de comprar sapato caro. Já tô comprando roupa e sapato, mas ainda não fui pros caros. Não é tão barato os que eu comprei, mas também não é tão caro. Tá tudo na faixa aí. A bota foi cara. Mas só a bota. Depois vocês vão entender por que que ela foi tão cara. Mas vocês entenderam? Eu não vou mandar arrumar isso aqui. Com esse cara. Entendeu? Eu não vou mandar arrumar. É absurdo. Eu moro em Londrina, se vocês conhecerem sapateiro, vocês me mandam nos comentários, pelo amor de Deus. Porque é impossível o cara querer 150 pra arrumar a sandália. E aí eu pensei assim, perdi a porcaria da sandália nova. Que não é nova, mas é. Pra mim é. Entendeu? Por quê? Porque ficou anos guardado. Então, tu comprou um trem, tu usa o trem. Você comprou uma roupa bonita? Fica aí, igual palhaça, esperando uma hora que você vai sair pra usar essa porcaria dessa roupa, tá? Só fica, tá bom? Pega essa roupa, minha senhora. Ah, eu só vou no mercado. Depois a senhora vai lá com o seu terno, bota e vai no mercado. Comprou um vestido, a senhora bota e vai no mercado. Comprou uma bota, a senhora bota e vai no mercado. Você tá entendendo? Eu tô assim. Eu já comprei, comprei uma calça linda que tá ali, ali, ó. Eu já usei. Tá até aqui, gente, ó. Maravilhosa. Azul. Já usei, já larguei ali, porque eu usei uma vez só. Eu vou de novo com ela na rua. E eu tô assim, tá? Eu tô assim. Eu comprei, eu usei. Por quê? Porque esfarelou. Esfarelou a minha sandália nova. Então, assim, o que eu pensei que eu não ia precisar gastar, eu tomei naquele lugar. Aí eu fui ver o resto, né? Esse daqui, ele também precisa reformar, gente, ó. Ó. Sabe? Mas ele não encontra mais sapato assim, bonitinho assim. Ah, eu gosto deles, gente. Eu nem sei se usa mais esse aqui. Faz tanto tempo que eu tenho. Nossa, eu vou me livrar, né, gente? Acho que tá na hora, né? O que vocês acham? Vocês acham que tá na hora? Porque o preço que eles estão querendo pra reformar não vale a pena. Olha aqui como é que tá arrebentado também. Mas isso aqui fica um tchutchuquinho no pé. Olha, parece que você calça 33 quando você põe um trem desse. Eu calço 37 sapato aberto, tipo sandália, assim, 37. E eu calço 38 quando é tenizinho ou botinha, sabe? Dependendo da forma, tá? Porque a bota foi 37 mesmo sendo fechada, porque a forma do sapato é um pouquinho maior. Mas normalmente é assim, sabe? Essa bota aqui também é 37. Mas depende da forma, sabe? E aí, quando você põe um sapatinho assim, parece que você calça 33 com o seu pé. Então, ele é um tchutchuquinho. Só que... Tá bem novinho, sabe? Então, assim, eu tô puta. Hoje eu vim reclamar. Eu quero muito que vocês reclamem nos comentários. Minhas amigas, vocês são minhas amigas. Tem alguma coisa te incomodando? Vem no comentário e fala assim, aconteceu isso, isso, isso comigo. Eu tô puta até agora. Tira esse vídeo pra arrebentar com o que tá estressando você. Vem aqui que eu quero rir com vocês. Eu quero que vocês dão risada com a minha revolta e eu quero rir com a revolta de vocês. Porque aqui a gente tá aqui pra isso, é pra rir com a nossa desgraça. Entendeu? Então, você arrebenta que eu arrebento daqui. Eu arrebento daqui, vocês arrebentam daí. E, gente, eu tive uma fase também que eu só comprei rasteirinha. Porque eu tava tão básica, assim, que eu parei de usar, tipo, saltinho. Por exemplo, a minha mãe me deu essa. Olha, olha que nojo essa sandália maravilhosa. Dá visando, tá? Olha, ela amarra assim na perna, assim, gente, ó. Fico lá, assim. Pergunta. Usei duas vezes? Pois agora acabou. Agora, minha filha, onde eu vou, eu tô botando assim, ó, saltinho, coisinha. E eu amo o tênizinho, gente. Eu amo isso aqui. Eu amo o tênis branco. Eu amo o tênizinho. Eu sou básica. Eu adoro o tênizinho. Mas agora eu também tô aqui, ó, usando. Por quê? Porque a gente tem, a gente tem que ser feminina. Minha amiga, a gente tem que ser feminina. A gente tem que usar. Gente, eu parei com esse negócio. Eu fiquei anos assim, não, eu vou colocar o mais básico possível. Eu me escondia, me tampava, porque eu tava com autoestima no chão. Agora eu tô bem e eu quero arrebentar, entendeu? Eu quero usar tudo. Por exemplo, esse aqui não dá pra eu usar, né? Esse aqui também ganhei da minha mãe. Também ela avisando, ó. Foi sem querer. Ela não liga tanto pra marca. Ela vai, ela gosta, ela compra. Olha, onde é que eu vou usar esse aqui? Esse aqui, ok. Esse aqui, ok, fica guardado. Porque eu não vou na balada, entendeu? Passei da idade, ó. Mas tá aqui. Mas pra vocês verem o nível do sapato que minha mãe compra. Você tá pensando, minha mãe é velha? Olha aqui. Não, gente. Ela vai, ela escolhe o mais cheguei que tem na loja. Ela não gosta. Isso aqui, ó, ela passa longe. Isso aqui que eu amei, que eu comprei pra mim. Eu comprei pra mim agora. Ela nem viu. Ó. Ela parece de uma jovem senhora, mas no pé ela fica maravilhosa. Aí sobe aqui na perna, assim. Mas ficou uma gracinha pra usar com vestidinho, pra ficar bem menininha. Olha, ela é bem bonitinha. Eu nem vi a marca. Ramarinha, a marca. Tá, ó. Eu nem vejo. Hum, cheirando nova, tá? Essa daqui, ela olha e fala assim. Eu não tenho 85 anos. Ela vai e ela pega essa aqui. Entendeu? Então, eu tô assim agora. Agora eu tô assim, entendeu? Ah, vai sair. Onde é que vamos? Vamos no shopping. Aqui. Ah, mas vai doer o pé. Que se dane. Vou ser feminina. Vou exalar a minha feminilidade. Vou usar. Gente, olha. A luz tá caindo. Tá caindo tudo. Eu vou tudo. Ó. Pergunta quantas vezes eu usei essa bicha aqui. Pergunta. Dá pra contar no dedo de uma mão. Pois agora acabou. Comprei calça chiquérrima que vai combinar com essa daqui. Ah, vamos jantar? Vamos. Vamos assim. Lá na lanchonete da esquina, nós vamos assim, tá? Não fica a gente esperando esses maridos levar os seis nos restaurantes chiques pra usar as roupas bonitas. Não fica. Não fica, minha amiga. Você arruma e vai. Ah, vou na cafeteria de tarde. Pois vai arrumada. Ah, porque eu tenho que ir buscar a criança na escola. Pois vai arrumada. Caso outras mães vão olhar e falar, nossa, como ela vai vir arrumada buscar o filho dela. Vou me arrumar. Entendeu? Você dá ânimo pras outras mulheradas para parar de ficar todo mundo arrebentada. Entendeu? Já tô melhor. Já desabafei um pouco. Gente, eu preciso. Às vezes eu preciso, gente. Eu sou mulher. Eu tenho nervoso. Eu tava tão bem. Gente, eu tava tão inspirada que eu fiz uma maquiagem rosa. Quando eu passo rosa... Olha minha unha, minha amiga. Eu estava toda menininha. Olha isso daqui, gente. Eu mudei da água pro vinho. Eu virei o saci em dois segundos. Meu batom é rosa. Minha sombra... Gente, eu passei sombra rosa. Eu estava toda Barbie. E agora eu virei o cão. Em questão, assim, de segundos. Olha! Vou falar pra ela. Deve tá pra vir pra mim. Tá oscilando, assim, meu amor. Tá oscilando, tá? Daí eu aproveitei pra vir reclamar aqui. Dessa merda, dessa sandália. Que eu fiquei muito... Eu fiquei chateadíssima, gente. Eu peguei a... Porque... O que que acontece? Elas ficam aqui e eu limpo elas sempre. Mas se eu falar pra vocês que eu juro que eu nunca vi... Que ela tava desse jeito. Porque eu deixo elas assim, ó. Eu não vi que ela tava assim, gente. Eu juro por Deus. Eu juro... Se não, eu já tinha mandado arrumar isso aqui. Ou já tinha... Enfim, visto outra pra comprar. Eu deixo ela assim, ó. E aí, quando eu vou arrumar rapidinho, eu passo um paninho nela e coloco aqui. E eu nunca tinha percebido. Pra vocês verem como que é o negócio. O negócio estragou de ficar guardado. O negócio estragou de ficar guardado, minha amiga. Você acha que isso aqui tá certo? Vai usar as suas coisas. Vai, porque isso aqui foi um tapa na minha cara. Entendeu? Igual quando a gente ganha as coisas. Por exemplo. Uma coisa que não acontece mais comigo, mas que acontecia muito. Perfume. Perfume body... Ó, onde é que tá meu body splash? Tá aqui, ó. Ó. Eu uso. Eu uso, gente. E olha onde é que tá meu perfume. Olha aqui. Isso aqui é novo. Isso aqui o marido deu pra mim agora. Ó. Ó. Tá vendo aqui? Aqui. Tá vendo aqui? Eu tô usando. Eu tô usando assim, ó. Eu tô usando assim, ó. Ah, vai sair? É isso aqui que eu faço. Entendeu? É isso aqui que eu faço. Eu estou usando. Quem vai usar depois? Quem é que vai usar depois as suas coisas? É você. Use, use. Ah, mas eu não saio, Suelen. Eu não saio. Eu sou uma dona de casa. Eu também sou. Vocês acham o quê? Que eu tô na balada? Que eu tô usando essas roupas pra ir no barzinho? Eu odeio barzinho. Eu odeio gente. Eu odeio socializar, gente. Eu sou a... Eu gosto de viver no modo caverna. Eu gosto de ficar aqui dentro. 24 horas aqui dentro dessa casa. Mas eu vou me arrumar. Eu vou me arrumar. Entendeu? A minha programação com meu marido é ir numa cafeteria. Nem no restaurante não é. Vamos mais. Nós não vamos. Nós não temos costume mais. Mas o que eu faço? Eu vou usar minhas coisas. Porque senão, o que vai acontecer é isso aqui. Por quê? Porque aqui não estragou ainda. Aqui não estragou ainda. Mas, ó, toda hora embolora e eu tenho que ficar vindo com os negócios anti-mofo aqui. Com os paninhos. Passando paninho aqui. Entendeu? Arregaçando ele. Não. Falei pra ele. Nós vamos. Nós vamos. Nós vamos. Que eu vou usar. Entendeu? Você não precisa ir num lugar chique pra você usar suas coisas chiques. Se você tem coisa chique, para de deixar guardada. Seu marido tem que ver você bonita. Tá? Vai. Bota na sua cabeça. A sandália que eu casei. Ó, outro tapa na minha cara foi esse aqui. A sandália que eu casei. Tem vlog do meu casamento aqui no canal. Vocês já assistiram? Só casei no civil. Não gastei dinheiro não. Porque a gente tava construindo e não podia. Ó. Toda brilhante, né? Fui limpar aqui esses dias, gente. Ai. Que judiação. Eu só usei no dia do meu casamento. Depois eu acho que eu vou ter que trazer vocês mais perto pra ver. Ela ficou guardada aqui. Certo? Vocês conseguem ver o que que tá acontecendo? Ó. As bolinhas. Algumas bolinhas, ó. Aqui tudo. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui menos. Essa daqui mais. Algumas bolinhas pararam de brilhar. Eu não sei o que aconteceu aqui. Elas ficaram meio verdes. Eu não sei o que aconteceu aqui não, gente. Mas dá pra ver aí no vídeo, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas eu fiquei chateadíssima. 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 Porque é coisa que tá aqui assim, ó. Tá aqui assim, ó. Deixa eu ver assim. Guardado. Ali. Ela fica ali. O meu casamento fica aqui, ó. Guardado. E é isso. Aí eu vou ver elas tão podres. Eu vou ver elas tão podres. Então, assim. O vídeo foi esse. Então, gente. Eu sei que não é o padrão do meu canal esse tipo de vídeo. Mas é a minha realidade. E hoje a minha realidade, nessa segunda-feira, é que eu estou nervosa. E eu precisava vir conversar com vocês. E dar risada com vocês. Entenderam? Então, já falei. Eu quero ler as reclamações de vocês aqui. Hoje não vale. Hoje não vale ser bonitinha. Hoje vocês têm que reclamar. Ah, porque eu comprei tal coisa. Não gostei. Gastei meu dinheiro. Ah, porque eu fiz a comida. Meu marido me elogiou. Ah, porque eu engordei cinco quilos. Perdi duas calças. Hoje é reclamação. Tira o comentário aqui do meu vídeo pra reclamar que eu quero dar risada com vocês. Ah, e hoje eu tô bem melhor. Eu comecei o vídeo puta e agora eu já tô dando risada. Você viu só o poder de vocês, gente? Olha, tá vendo? É bom demais em desabafar. Eu espero muito que vocês tenham gostado da reclamação de hoje. Um super beijo. E tchau, tchau.